Boa noite, Jorge Graça, vou cantar Louco de Soldado. Vieram dizer-me há pouco que andava um fadista louco pelas ruas da moraria. Quis confirmar a verdade e parti para a saudade daquilo que conhecia. Quis confirmar a verdade e parti para a saudade daquilo que conhecia. Quando cheguei à viela, encostado numa janela com sardineiras sem brilho. Estava-o tão fadista louco, de que falaram há pouco a trautear um estribilho. Estava-o tão fadista louco, de que falaram há pouco a trautear um estribilho. Senti pena, senti dor, daquele homem tão só, que alguém por louco dormou. Escutei da sua boca, com sons de garganta rouca, coisas que o tempo levou. E escutei da sua boca, com sons de garganta rouca, coisas que o tempo levou. Naquele tom, tão magoado, ouvi a história e o fado, e entendi toda a verdade. Aquele homem era o fado, que triste e abandonado, enlouqueceu. De saudade, aquele homem era o fado, que triste e abandonado, enlouqueceu. De saudade, aquele homem era o fado.